Eu vou ter a oportunidade de conversar com o nosso ministro, Carlos Lúcia, no momento de fé e de esperança, meu ministro, 1130 Super Marajor, equipe de férias. Muita fé em que Nossa Senhora de Nazaré, já há uns 7 anos que eu venho aqui, nos abençoe, abençoe meu brasileiro, dê saúde e ajude a ter saúde e a força para resolver os graves problemas que eu tenho na presidência social. Daqui a pouquinho a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai estar presente, vai ficar bem na sua frente. Muita energia, pede muita força, muita luz para batalhar cada vez mais. É verdade. E ela com certeza que abençoou o povo do Pará e todos que vêm aqui acompanhar essa maior pomaria do planeta Terra. Ela vai nos abençoar, a todos que nos veem, nos ouvem e a todo povo brasileiro precisa ter saúde para vencer os desafios. É isso que eu peço. Saúde. Ministro, muito obrigado. A 1130 lhe agradece e parabeniza pelo trabalho e que essa energia lhe invada em todos os seus. Porque é uma equipe e essa equipe precisa estar coesa, precisa estar energizada. Obrigado, irmão. Mesmo eu desejo para você, toda a equipe super marajoara, muita saúde. Que saúde, o resto eu te levo. Já tomou o açaí? Já, ok. Não perde. Tudo bem, Jorge. Olha, eu vou acordar para ficar forte. Um parabéns.